Mano, é hoje, tá? É hoje, Bial. Chega, mano. Chega, ô, Matheus, vai ser hoje, tá, mano? Não, velho. Não, chega disso. Chega disso, velho. Mano, é o seguinte, vocês não estão entendendo nada como é esse vídeo aqui. Mas, mano, pra quem acompanha o canal há um tempinho já, sabe que tem um palhaço, mano, tem um monstro, alguém, não sei o que que é, que, mano, que ataca a gente, mas faz muito, mas muito tempo, velho, e a gente nunca descobriu quem é. Teve uma vez só que a gente chegou perto de descobrir quem que era, o bicho usava outra máscara, velho, era bizarro. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês, se eu achar. Ai, meu, ai, meu Deus. Enfim, tem alguma coisa ali. Vamos lá ver o que que é. Não, eu tô com muito medo. Ah, não, não, ele trocou muito. Ah, não, 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 não. A gente já tá aqui dentro do carro, porque a gente tá indo lá pra aquela casa que é assombrada, né, onde supostamente o palhaço vive. Tô aqui com o Biel hoje, que também... Esse palhaço é um palhaço, velho. Ah, vá. E tô aqui com o Matheus também. Pô, quem tem medo de palhaço, vê o vídeo, viu? É, e é o seguinte, gente, hoje eu não finalizo esse vídeo... Hoje eu não finalizo esse vídeo enquanto a gente não descobrir quem que é, ou que é esse bicho, esse palhaço, mano, que fica rindo enquanto a gente... Ah, mano. Enfim, mano, bora lá que a gente tem... Nós vamos acabar com isso de uma vez por todas, cara. Hoje acaba tudo. Hoje acaba, mano. A gente vai tentar acabar, né, porque, mano, eu realmente não sei mais o que fazer. Hoje a gente vai descobrir o que que é isso, ou quem é isso, velho, porque eu não aguento mais. A gente agora tá indo pegar uma estrada agora, porque é um pouquinho longe, então eu já vou mostrar aqui pra vocês antes, chegando lá e, mano, já vou gravar tudo, velho. Não quero nem saber, velho. Vamos lá. A gente tá chegando agora, igual vocês viram, mano, a gente demora uma hora e meia pra chegar aqui, mas chegamos. Ó, o dia tá bonito, velho, aqui de dia é bonito, mas será que o bicho fica aqui doente a dia? Ué, vai saber, ué. Não, a gente mata aqui pra baixo, cara, com certeza. Eu até fecho a vinha aqui hoje. Fecha, fecha o vinho, né? Mas, mano, que é bonito, é, viu? Caraca, você escutou esse barulho? Que barulho? Você escutou esse barulho? Não. Não, não é pra ser... Mano, no filme de terror, as coisas bizarras só acontecem muito. Não, eu escutei um barulho sem brincadeira. Pera, 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 Se eu senti, foi o cheiro, na verdade. Ah, mano, ah, velho. Chegando, o Matheus desceu aqui na frente, né? Pra verificar, porque, mano, é real. Tipo, a gente só vai postar esse vídeo se a gente ver alguma coisa. Mano, sempre que a gente vem, dá, né, Bia, alguma coisa, velho? É, eu realmente, toda vez que eu vim aqui, eu fico com medo da mesma coisa. É, e aquela vez você me trollou, tá? Que a galera viu, você atrasa o banco aqui. Ah, Lincoln, mas é porque aquele dia eu tava com medo, aí eu faço... O que que esse cara quer? Isso é bom, Matheus, a gente morre de medo, assim. Eu tô acompanhando o carro, porque o carro tá derrapando muito, e aí a gente tem que... Mesmo? Tchau. Porque se o carro atolar, ele vai muito mais dar, né? Mas eu te trolei, porque eu geralmente costumo tampar os meus medos com o medo dos outros. Não, entendi. Muito bom, muito bom. Entendeu? Uma hora e meia de estrada, pra você vir me trollar. Gente, eu vou tentar, se eu lembrar, eu vou tentar colocar aqui um cardzinho pra vocês assistirem os outros itens que a gente gravou aqui. Mas, igual eu falei com vocês, mano, aqui de dia é muito bom, velho. É mó bonito. Mas, de noite aqui, dá muito medo. A gente já passou muitas coisas bizarras por aqui. Mas, hoje a gente vai finalmente tentar descobrir quem que é esse bicho, esse palhaço, mano. Alguma coisa assim. Os meninos já estão se preparando ali, ó. E, mano, a gente vai tentar investigar tudo aqui, tentar achar pista, alguma coisa assim. Mas, antes de entrar na casa, a gente vai olhar ao redor. Não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, a gente viu, a gente já viu o palhaço aqui dentro. A gente já viu o palhaço lá dentro, mano. Ai, meu Deus. Tem alguém aí? Gente, eu só tô com essa coragem porque tá de dia. Tem alguém aí? Mano, tem um colchão. Gente, tem colchão aqui dentro, velho. Então... Quem tá deixando essas coisas, hein? Cara, tem até um cheiro meio estranho. Tá com cheiro de vinho, né, mano? Não, sim, tem que tentar com cheiro meio... Mano, não sei. Gente, e de novo, eu coloquei uma câmera... Eu tô com uma câmera e o Biotra com outra pra vocês verem na visão dele. Mano, de dia é muito tranquilo. Mas, aqui, ó, qualquer coisa que vocês verem por aí. Tanto quanto roupa, máscara, luva. Porque o palhaço tem tudo isso. Tem uns botõezinhos nele, assim, mano. Qualquer coisa que vocês acharem, mano. Grita, fala qualquer coisa. A gente vai tentar achar alguma pista dele. Ele parece uma bota, não parece? Parece uma bota aqui dali? Mano, mas... Eu não lembro do palhaço estar com bota, velho. Gente, olha isso aqui, velho. Nossa senhora, essa trilha é muito... Eu não sei explicar, velho. Mas... Cara, ele não deve assistir um palhaço aqui. O Nicolão Zéfe tá doido da cabeça, velho. Ai! Tem um bicho voando. Ai! Vocês viram? Me... Meu... Será que essa luz aqui funciona? Deixa eu ver. Ah, não tem nada pra dar, não tem nada pra dar. Mas, gente, tem um bicho sério aqui dentro, velho. Ai... Caraca, velho. Ui! Agora eu acho que deu pra ver na câmera. Deu pra ver na câmera. O bicho voando ali. Um morcego, sei lá, alguma coisa do tipo. Tá. Vamos subir aqui. Vamos ver que tem alguma... Deve ter alguma coisa aqui em cima. Eu sei que aqui embaixo tem tipo um moinho, sabe? Onde passava um rio e tem tipo um moinho. Cuidado, hein, Bio. Vamos até o moinho? Vamos, vamos até lá. Ai, mano. Toma cuidado com qualquer bicho aí, mano. Qualquer coisa. Tô olhando muito no chão, cara. Tem muita pena. Tem. Olha só, a gente achou bota aqui, mano. Mas acho que o palhaço não usa isso. Tá aqui abandonado. Você não... Mano, aqui parece uma trilha. Não, vamos por aqui. Parece que aqui leva algum lugar. Eu sei que aqui embaixo tem. A gente passa por aqui e leva a gente direto pra casa. Não, mas eu acho que a casa do palhaço é isso aqui, mano. Não sei, mas de dia não tem nada. Tudo indica que sim, né? Ai, mano. Eu tô de Crocs, meio, no meio da terra. Assustando com galho. Vamos lá. Ô, Biel. Oi. Vamos descer? Descer pra onde? Pro moinho lá embaixo. Vamos, vamos, corre. Moinho? É. Antes que anoiteça. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos dar um assustinho. Vai ver o Nikos com essas ideias de ir pra moinho, moinho, moinho. O que que vai arrumar aí moinho? Gente, olha que bizarro, velho. Tá. Ô, Matheus, volta logo. Vem, Biel. Aqui que é a trilha. Tô indo, tô indo. Ai, gente, olha onde é que o Nikos faz. Enfim, entra alguma coisa no meu tênis. Sei lá, parece um graveto, alguma coisa assim. Sei lá. Matheus é louco. O que que o Matheus fez? Já desceu. Já desceu? Desceu pra onde? Ele tá indo lá pro moinho. E por que que ele tá escondido ali atrás? Ué, te dá um susto. Você acabou com a... Mas é porque você não sabe brincar, cara. Esconde, esconde. Gente, olha isso, cara. Tô entrando em narnia aqui, velho. O que que é isso? Ai, gente, toma cuidado com o espinho, com o bicho. Ah, cobra! Vamos dar um susto. Vamos dar um susto. Vamos, vamos, vamos. É, né? O que que você tá combinando aí? O que? O que que você tá falando com o bicho? Tô falando com ele que aqui tem um cheiro de natureza, uma coisa incrível. Entendi. Contato com a natureza, né, bicho? É moral. Gente, chegamos. Chegamos. Cara, eu tô com medo já, viu? Já, mano? Eu tô com medo desde a gente entrou numa garagem de casa. O que foi? O que foi? O que foi? Ai! Um galho mexeu. Chegamos, gente. Isso aqui, pra quem não sabe, ó, meu pai já me falou. É tipo... Tá vendo ali que tem um riozinho que passa ali? Parabéns! Tá vendo que o riozinho tá passando ali? Alguém desviou, ele vinha até aqui, ó, mano. Ele girava o moinho, acho que pra alguma coisa com milho, eu não lembro. Tem aquela roda gigante? É. O que é isso, velho? Caraca, que barulho. Não, velho. O que é isso, velho? Mano. Tem uma nascente, alguma coisa assim? Sim, ó, tem um rio ali embaixo. Vamos lá no rio, só ver. Ó, lembrando, tenta ver se a gente acha alguma coisa, mano. Mano, mas tem uma barraquinha aqui. O que é isso, velho? Mano, certeza que ele passa aqui. Isso não é de energia, não? É. Quem vai atravessar isso aí? Matheus, claro. Velho. Vê se eu segura, Matheus. Você lembra aquela vez que você caiu no túnel, né? Tem 20 coisas no meu bolso. Toma cuidado. Não vai atravessar, não. Não vai, não. Esse aqui não é fundo, não. Mano, que bizarro, velho. Cara, olha essas pedras aqui em cima do tronco. Será que o rio chegou aqui alguma vez? Alguém colocou, né? Isso aí não é normal. Pra cá não tem mais nada. Mas por que ali tem uma ponte? Aqui, vamos voltar. O outro tá tirando foto. A gente pesquisou olhando se tá o bicho aqui. Será que tem alguém observando a gente? Sabe quando você tem aquela sensação que você tá se sentindo observado? Isso é por isso que eu perguntei, velho. Eu acho que tem alguém... Ô, Biel, tem ninguém não, né, velho? Até então, não. Mas tem uns gafaiotos aqui. Libelos, sei lá. Mano, mas a gente não achou nada característico de palhaço. Sei lá, uma peruca, um... Sei lá, mano. Mas vamos embora. Vai guardar a câmera já. Ô, Biel, vambora, vambora, velho. Aqui, você ouviu uns barulhos ou é só a impressão minha? E sem contar que a gente tá... Aquela sensação que você não observou, não. Deixa eu passar nos atletas e filmou. Vambora, gente. Tá ficando de noite. Gente, olha só que isso é isso. Você ficou de novo? Passo pra lá, ó. Vambora, vambora. Sério, serião. Mano, sabe por quê? Eu acho que ele age só de noite. Gente, a gente já tá andando há um tempo já e nada. A gente não achou nada. Mano, a gente não achou nada, nada, nada. A gente já tem aqui, ó. Entrou dentro da casa. Quem é? Tô vendo só se tem um jeito. Isso, boa. Boa. Realmente parece que o palhaço espera ficar de noite para poder atacar a gente. Me deixa só aqui que não tô com medo. Tem que dar a volta. Ele foi dar a volta. Mas, sinceramente, se falar pra mim voltar lá embaixo agora, eu não volto não. Olha a escuridão que já tá lá embaixo. Me enferrando. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer agora? Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer agora? E lá em cima, que tem uma estradinha subindo aqui, eu tentei ir lá com os outros amigos meus de noite. Não, de carro, né? Eu tentei ir de noite com outros amigos meus, mas igual vocês viram, mano, a gente começou a ouvir... Foi real, velho. A gente começou a ouvir muito barulho estranho. A gente não teve coragem de ficar lá. Mas aí você tá querendo voltar lá? Ou de dia? Então por isso que a gente tem que ir lá. Vamos lá, mano. Tô com medo. Pronto, a gente chegou. É exatamente aqui que a gente tava naquele dia que um pneu de um caminhão explodiu lá na estrada, velho. E foi bizarro. Sim, mano, eu gravei, velho. Então a gente veio aqui investigar porque, às vezes, aquele barulho foi até proposital pra gente não achar o palhaço. Matheus, sei que ele tirando foto, velho. Mas realmente aqui tem uma vista muito bonita. Por enquanto, que tá de dia. Porque, mano, daqui a pouco vai ficar de noite. Realmente aqui a vista é muito da hora. Ô, Biel, vem cá pra você ver, mano. Mano, olha a vista daqui de cima, velho. Olha esse céu. Tá muito da hora. Muito, muito mesmo. Mas não vamos perder o foco, que o foco é a gente achar alguma pista do palhaço, velho. Qualquer coisa que leve a gente a achar qualquer pista, qualquer coisa que a gente descobrir. Quem que é o palhaço ou o que é o palhaço. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Aparentemente aqui não tem nada demais até então. Tem umas caixas ali embaixo. O que que é aquilo? Cara, eu realmente morro de medo quando eu tenho essas caixas. Sério. Tipo, sei lá o que que pode ter nessas caixas. E os vinhos sumiram já. É. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é fogo de artifício, ó. E eu acho que isso aqui, exatamente isso, assusta muito o palhaço, sabe? O barulho de foguete. É por isso que ele deve estar nervoso desse jeito, procurando. Ai. Enfim. Tá. Ficando muito a noite. Os meninos estão lá embaixo, velho. E eu tô ouvindo umas coisas estranhas aqui. Ai, mano. Que sinistro. Nada ainda. O Biel também não. Se encontrar alguma coisa, eu vi. Mano, nada ainda. Mano, que sinistro, velho. Olha a lua ali. Gente, sério, tem muito, muito natiozinho assim que gruda no nosso pé. Cara, nossa, mas tem uma luz. Não tem, não tem o que fazer, cara. Olha isso, velho. Ai. O que é isso? Não. Não. O palhaço. Piel. Oh. Ah. Tá aqui. Mano. Vamos pegar ele. Pega ele. Ele tá vendo. Vem. Vem, galera. Para, vem. Para. Pega ele, mano. Pega ele. Pega ele. Segura! 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 O que que é isso? Como assim, cara? O que que é isso? Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Nicolás, larga isso aí, Nicolás! Eu não sei, larga isso, velho! O que que tá acontecendo aqui? Eu tô com pressentimento! Mano, larga isso aqui! Larga isso! Olha isso aqui, mano! Vambora! Vambora! Vambora!